Emawan Quando eu desço no telheta, é sem provocação Solta o som que eu vou descendo No batidão eu vou descendo Solta o som que eu vou descendo Solta o som que eu vou descendo Solta o som que eu vou descendo O DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Quero pique aquelas coisas, ela é DJ J DJ nem teve capa na casa, rá Eu sou da banda DJ Pop DJ, DJ DJ, DJ DJ, DJ DJ, DJ ch DJ, DJ DJ, DJ DJ, DJ DJ, DJ Eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura tem Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.